Salve, rapa! Firmeza? Espero que vocês estejam bem. Andei meio sumido, né? Tava... Ainda tô muito refletivo aí, pensando na vida, em tudo que a gente faz, se vale a pena essas coisas, né, que a gente faz. Mas hoje eu resolvi gravar, principalmente porque é um assunto que me incomoda muito e... É legal vocês saberem, né, rapa? A gente sempre troca essa ideia sincera aí no canal. A gente tem esse diferencial aí de trocar uma ideia sincera mesmo, não fazer joguinho, né, mano? E, de verdade mesmo, é muito louco, né, você tá numa das pontas de lança, né, a gente ser usado como instrumento pra fazer um trabalho social, um trabalho de amor cultural, tá ligado? Um trabalho pro próximo também. E você vê que as pessoas, mano, elas não têm um senso, rapa. Não têm um senso. Ó, é muito louco você querer matar a fome de algumas pessoas, ter a pretensão, né? É uma pretensão nossa de querer matar a fome de algumas pessoas. E aí os caras querem fazer um curta de entrega de cesta básica, você entendeu? Porra, mano, eu não tenho tempo, rapa, na moral, mano. Entendeu? Mano, vai achar o que fazer, irmão. Quer fazer um curta sobre entrega de cesta básica? Mano, ajuda na campanha, vamos carregar essa porra. Enche o carro comigo, velho. Tá ligado? Não vem querer fazer filmar, tirar fotinha no meio de um processo que... Ah, não, mas quer divulgação importante. Pra poder divulgar é importante, a gente faz divulgação direto, irmão. Põe logo no Instagram, ó, tô em tal lugar, tô em tal quebrada. Ó, hoje sobrou 20 cesta básica, vem buscar. Liga pros caras que tem que ser, que é os caras que a gente sabe quem é mesmo. Que não tá fazendo só marketing, não tá só estampando camiseta, né? Que isso tem demais também, é só estampa de camiseta, pá. Você nem vê o projeto funcionando, você só vê as roupas, para aí pra cá, tá ligado? Com a propaganda, né? Mas isso aí vocês paguem em outra instância, tá ligado? Isso aí não é comigo que vocês vão acertar, né? É outra instância, vocês vão... Um dia paga, reencarna como outro bagulho e de repente paga, né? Entendeu? Então, é muito louco. Aí você tá preocupado com os bagulho em mil grau, O cara quer ficar montando debate sobre a falta que a periferia tá tendo de cuidado sobre o Covid. Não tem como fazer debate no meio de uma porra da pandemia, irmão. Não tem como você marcar um debate comigo no meio de uma porra da pandemia pra debater o trampo que nós estamos tendo. Nós estamos tendo o trampo, nós precisamos de gente junto. Não é ficar debatendo o bagulho... O debate, porra, debati a vida inteira, fiz palestra em estado emergencial. Não tem que ter debate, em estado emergencial você tem que fazer o trampo, tá ligado? Pra depois poder falar, ó, foi uma experiência assim, 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 ajudamos tanto, conseguimos ou não conseguimos, falhamos, que é o que mais provável a gente falar, falhamos. Alimentamos tantas pessoas e deixamos milhares sem nada. Não conseguimos fazer o propósito. Fomos somente uma gota no mar de desilusão, certo? Nós somos só uma gota ali, mas se propusemos a fazer. Agora, se os caras pegarem o bagulho, pega a porra da câmera, pega a porra do seu microfone e vai fazer algo que realmente reverta pros bagulhos, mano. Não fica enchendo o saco de quem tá trabalhando, tá ligado? Vocês querem debater a estética da periferia perante o consumo numa época de porra de pandemia, mano? Vai achar o que fazer, velho. Vocês veem como vocês estão distantes da população. Depois vocês ficam perguntando por que a população... Ah, tá de direita. A população tá... Vocês querem me ligar pra debater Jung, mano? Pra debater cultura freudiana no meio de uma porra... Vamos se tocar, caralho. Eu não tenho tempo pra perder, não, nessa porra, não, mano. Tá ligado? Vocês têm que entender que não existe um intelectual de quebrada, mano. Nós não estamos um intelectual de quebrada na escrivaninha o dia inteiro amoscando, mano. Nós estamos trampando, rapa. Tá ligado? O trabalho que eu tenho na Comic Zone é um trampo. Paro ali e faço o meu trampo todo dia, tantas horas por dia. O trabalho que eu tenho na Onda Sul é um trampo. Paro ali e faço o meu trampo tantas horas por semana, certo? Agora, o resto dos dias é militância. A gente tem que... Vou parar pra você poder tirar as fotos com o seu projeto de fotografia. Puta que pariu, mano. Porra, que artista é esse, mano? Que artista é esse, né, mano? Que, porra, primeira coisa, né, mano? Ter empatia. Empatia pelo povo. Parar de usar como instrumento, mano. Tá ligado? Por isso que eu fiquei ausente, rapa. Porque tem hora que eu falo, mano, o que eu tô fazendo, mano? O que que... Tá ligado? Eu tô gravando vídeo, tô fazendo os bagulhos, perdendo tempo. Desculpa, os inscritos do canal, né? Não é perder tempo de gravar o vídeo, mas perdendo tempo de militância na rua. De perder tempo de articular mais umas cestas. Uma coisa que salva diretamente a vida das pessoas. Por isso que, às vezes, a gente te dá essas pausas, entendeu? E também por ficar pensando se tudo isso vale a pena mesmo. Se esse é o caminho. Se tá orientando alguém, tá ligado? Se tá dando certo. Eu sei que tem muita gente no canal que manda feedback positivo. Que usa o vídeo. Que pensa no vídeo. Que contraria o vídeo. Até que é pra contrariar mesmo. Nós não somos verdade absoluta de nada. Nem quero ser. Nem quero passar por certo. Tá ligado? O certo e a certeza são coisas que elas estão aí pra poder a gente usar a nosso princípio. E pra gente ser desconstruído depois. Só tem uma certeza. Que existem outras certezas. Tá ligado? Agora, que não dá pra parar pra você poder fazer o seu trabalho de pensamento sobre a... Sabe? Ah, mano. Vai achar o que fazer, irmão. Na moral, mano. Me ajuda, mano. Me ajuda. Pelo menos me deixa trabalhar, mano. Tá ligado? Fica importunando, mano. Tem uma... Quero que você participe de tal... É sério, irmão? Você quer que eu participo? Que eu paro tudo aqui pra fazer o seu prefácio agora? Perante essa porra toda? Você quer lançar um livro de arte? Quer que eu faça o seu prefácio de arte? Agora. Porque a arte vai salvar. Então é a arte que tem que ser... Eu tenho que parar de distribuir um bagulho, de comandar um projeto social pra poder... Entendeu, irmão? Não tô reclamando, não, rapa. Porque dá hora que você tem um prestígio. A gente tem um prestígio pra pessoa vir procurar a gente. Mas se toquem. Não precisa de eu falar. Se toca. Eu fortaleço um, fortaleço outro. Tá ligado? A gente faz os corre por arte, por cultura, por amor mesmo. Porque tudo tá junto, né, mano? Educação, cultura. Mas tem hora que dá desespero, mano. Tem hora que dá desespero porque você tá numa missão mil volts, mil grau, tá ligado? E o cara quer fazer um projeto, o cara quer finalizar uma tese de doutorado dele agora. Então ele precisa de você pra finalizar esse projeto agora, essa tese agora. Você entendeu? No meio de uma pandemia do caralho, no meio de uma luta social, as pessoas passando fome, as crianças sendo torturadas dentro de casa, o que tem de criança sendo espancada dentro de casa, o que tem de sadismo dentro das famílias, é nós que convivem. Essas crianças vêm procurar a gente. Não interessa se é pandemia ou não. Tio, eu queria trocar uma ideia com você. Não consigo ficar em casa. Meu pai tá insuportável, tá me batendo. Tio, não consigo com você. Meu pai tá encostando em mim. Minha mãe tá estranha comigo, tá ligado? Minha mãe tá dando comida pro meu irmão e não tá dando comida pra mim, porque o meu irmão tem um trampo e eu não tenho. E eu tô comendo menos que o meu irmão, tio. Tá ligado? Olha o tipo de coisa que a gente vive no dia a dia. Tio, o professor passou a mão em mim na escola. Tem como você ir? Eu não posso falar pro meu pai. Se eu falar pro meu pai, não é que nem você. Ele vai lá matar o cara. Você vai trocar uma ideia. Você consegue transferir eu de sala de aula. É muita treta pra resolver. Muito bang importante. Pra você tá me atazanando, tá ligado? Sobre querer fazer um documentário. Sobre querer fazer um prefácio agora. Sobre querer... Não dá, caralho. Tá ligado? E talvez não dê nunca, porque o seu trampo nem conversa com a gente. Você nem sabe o que... Tá ligado? Você tá fazendo trampo pra ganhar seu dinheiro, ganhar seus views, ganhar seus projetos. Não é bagulho real, irmão, de rua. Vai atrás do seu, vai atrás do seu. Mas entenda que nem todo mundo é só artista, não. Tá ligado? Eu, quando vou no lugar, me apresento. Ó, sou escritor e sou militante. Sou escritor e sou ativista, mano. Tá ligado? E essa porra tem um peso. Da gente falar desse jeito. Ainda mais nesse país, com a pobreza que a gente tá enfrentando. Aí você vai dar depoimento nos podcasts da vida. Você vai dar depoimento. Não, comprei um carro de um milhão. Foda-se seu carro de um milhão. Tá ligado? Não, comprei. Hoje eu sou o chefe, porque eu tenho uma casa de dois milhão. E porque hoje eu tô tantos mil streaming. Foda-se. Nós estamos com a população toda passando fome. E vocês tão contando vantagem na internet. Tênis de vinte mil, de trinta mil. Pelo amor de Deus. Como que você pode representar a quebrada? Falar pela periferia? Comprando a porra de um tênis de vinte mil, mano. Não, mas é que nós é merecedor. Nós sofreu. Nós é isso. É que nós é o povo também. Pá, pá, pá. Irmão, na moral, toma vergonha na sua cara. Toma vergonha na sua cara. Como você ousa. Com tanta gente passando fome. Eu queria ter o dinheiro pra comprar a porra de um tênis de vinte mil. Tá ligado? Posso comprar de mil. Mas eu queria ter pra poder comprar vinte mil de cesta básica. Pra poder fazer o projeto triplicar. E você tá preocupado que o outro MC tem a porra do tênis mais caro que o seu. Tá ligado? Rapa, vamos se orientar. Nós estamos num país extremamente pobre. No meio de uma porra de uma pandemia. Todo mundo correndo pra um lado e pro outro. Não dá nem... Depois... Vou falar de novo. Vocês querem saber como que o povo vota pela direita. Como que o povo é contra tudo isso que a gente prega. Tá ligado? Uma parte do povo, né? Uma parte, ainda bem, né? Mas uma parte considerável. De ver o próprio irmão oprimindo outro irmão. É porque não tem a comunicação. Vocês não se tocaram ainda. Tá ligado? Vocês não se tocaram. Acorda. Sai de trás das planilhas. Sai de trás dos projetos. Mesmo que seja vermelho. Que vocês estão de esquerda. Sai e vem pra rua. Tá ligado? Vocês tem que ver o que é a rua. Se cuida. Mete máscara. Mete gel. Mas sai pra rua. Pra você ver como que tá. Você vê o desespero. Que tá a família pegando um bagulho com nós. Dividindo pra quatro famílias. Uma cesta básica. Tá ligado? Um desespero da pôr. E vocês vêm me perguntar. Se eu posso parar tudo pra filmar. Cinco dias. Essas produtoras sem noção. Produtores sem noção. Tá ligado? Vocês são produtores sem noção. Vocês não estão no país. Vocês estão preocupados só com a sua estipe mesmo. Com a sua casa. O resto de nós, foda-se. Não é possível, mano. Isso aí, rapaz. Desculpa a oreada aí. Mas tem hora que eu tenho que desabafar com vocês, mano. É com vocês mesmo que vai me repreender aí. Vai trocar umas ideias. De repente, põe uma mensagem aí pra me orientar. Porque não tem sido fácil não, mano. Dessa desconstrução toda que a gente vive. Você ainda tem que ficar perdendo tempo com o cara que está preocupando só com a parte artística dele. Tá ligado? Só preocupando se o show vai voltar ou não. Só preocupando se... Porra, mano. Estamos perdendo gente todo dia. Família sendo desmembrada todo dia. Tá preocupado com o Bigo. Tá ligado? Então se você é artista, fotógrafo, MC, cineasta, qualquer coisa, mano. Acorda pra vida. É um momento de ajudar o próximo, mano. É um momento de fazer arte em cima dos outros, não.